Quer comprar jogos e acessórios com desconto? Lion Games Link aqui na descrição Salve, salve galera! Relosão aqui na área mais uma vez com o jogo do Tomb Raider Definitive Edition Continuar com essa aventura aqui da nossa heroína Deixar um salve com meus brother Icarus Bairro limpo Como é que não foi inscrito no canal, se inscreva Deixe seu like e compartilhe Que é amigo bastante na divulgação do canal Tranquilo Sincronizando aqui os dados Paremos na favela Favela é o lugar que tem Aqui está a nossa heroína Com traje Todo Arebentado Vamos aqui para Para upar alguma habilidade Tem nada Continuemos E aí E aí E aí Eu tenho uma olhada por aqui não achei nada Tem uma dúzia já Visto daquela portinha ali, tá lá. Fragmentos é importante aí, pra gente montar nossa arma e deixar nossa arma mais forte. Vou pegar os cabos aí, de pé. Sentar o aço. Eu não sei onde é que eu estou, por onde eu vou. Vamos pra cá, ó. Mas primeiro. Vamos por aqui, dar uma vasculhada na área. Eu lembro que por aqui tinha alguma tumba, velho. Vamos lá. 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 Tchau. Um tesouro. Esse pode ser o Yuan Dynasty. Pode ser de Kubrick? Espera, é uma falsa. Você está na China. Tchau, bacana. Eu não me lembro do que não acho, velho. Caraca, onde é que é a mesma tumba? Achei. Vou por aqui para evitar a surpresa de alguém aparecer ali. Tem que ir na tumba antes. Acho que por aqui vai aparecer alguém aqui. Certeza. Bem que tem um pôr da armadilha. Um outro sacrifício. Meu Deus. O que causou isso? Um outro sacrifício. Oh, meu Deus. Mais fragmentos, 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 mais fragmentos,... Tá toda chugismonda ela. Vamos ver o que tem que fazer nessa tumba... Tem balas? Nada mal. Ah, aqui ó. Acho que eu lembro de... Ai! Não! Sai daí! Dá pra você pegar isso aqui. Aí. Não quero, né? Não me interessa assim. Que bacana é isso? Ah! Ah! Toda a chuja de lama. Vamos ver o que é melhor agora. Uma habilidade. Não tá corpus, não. Aqui não tá desbloqueado ainda. Os machados, os caras para causar... É isso aqui que eu quero. Muito bem. Causar danos nos inimigos. Equipamentos. Tá melhorado aqui? Aqui ó. O que é isto? Eu e a pilha do meu controle acabou. É... Essas vidas de... Jogar com pilha... É foda. Mais um primeiro. Mais um primeiro. Mais um primeiro. E aí E aí E aí E aí E aí e vamos nessa então voltar lá E aí E aí E aí e volte para lá minha querida Laia Lara Croft E aí E aí E aí E aí e agora que o bicho pega ó vamos ver se desbloqueou os locais mesmo agora pode saber onde é que tá alguns segredos e na favela a curte só agora assim que eu derrubar isso aqui e aí E aí E aí e aí e nessa parte aqui ó E aí 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 Estou enganado. O tesouro é um. Vou pegar todos. O tesouro está aqui. Está aqui dentro. Ae, mais um tesouro encontrado para a galera. Esse não tem como girar. O restante é só depois do... Daqui. O negócio está muito estranho. Vamos ver. Parabéns, cachorro doido para cá. Ele está caído. Ele está caído. Ele está caído. Não há ninguém. Na cabeça. Ele está caído. 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 Eu só tiro na cabeça não, porque não estou explosando Ai que mal de abo Passou o perigo, ela levanta sozinha Agora vamos colher os frutos da nossa matança Essa porra dessa lanterna ai doida Tem mais alguém que eu esqueci de saquear, algum defunto? Tem não Tinha esquecido desse pequeno detalhe Será que vai vir mais urgente para eu matar? Vou botar o acampamento aqui E no próximo eu já começo daqui Já rolou demais, alô pessoal Se não for inscrito se inscreva, beleza? Fui